Um bar lotado de flamenguistas. E sim, nós estamos em Goiânia. O pessoal se reuniu para torcer pelo Mengão na final da Copa Sul-Americana. O Flamengo precisava vencer por dois gols de diferença para ser campeão. Muita ansiedade, muito nervosismo, claro, mas o torcedor estava confiante. Hoje é 3x1, 3x1 para o Flamengo e o título vai ser nosso. 2x1 para o Flamengo, 2x1. Não, 3x1. 3x1. 3x1, 3x1 para nós. Se for 2x1 vai perder, você está defendendo o pênalti, eu quero ver o sol. 3x1, vamos sofrer mais. Hoje vai ser 4x1 para nós, nós vamos vencer. O título está a caminho, vai ser sofrido do jeito que é Flamengo toda vez, mas nós vamos levar esse título. É nosso. O primeiro tempo terminou em 1x1. O Flamengo abriu o placar e o time argentino empatou com um gol de pênalti, que todo mundo reclamou. Os flamenguistas de Goiás sabiam o que o time precisava para vencer. Richard, você está vendo o jogo ali, né? Estão jogando bem? Estão. O que tem que melhorar? A qualidade muito. A qualidade do quê? Dos jogadores errando muito gol. Está errando muito? Está. Será que agora no segundo tempo dá um jeito? Dá. A gente teve mais posse de bola, a jogada aérea do Flamengo é muito boa, mas faltou mesmo aproveitar as oportunidades. E aí agora você acha que saem esses dois que estão faltando? Sai, o gol sai. Falta dois, vai sair os dois. Tem 45 minutos fora os acréscitos, né? E nós vamos conseguir reverter o placar. E não faltou torcida não, viu? Valeu até gorro de Papai Noel. Comemorar o Natal antecipado aí. E o Flamengo também. Lógico, o Mengão sempre. Estamos em tempo de festa, por isso os gorrinhos aí. E hoje está aqui torcendo para o Flamengo. Sim, com coração. Flamengo é do peito aí. Rubo negro. A paixão pelo Flamengo aqui é coisa de família, de pai para filho. O Rafael sabe o hino inteirinho de cor. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele grita, ele vibra de emoção. Flamengo até morrer. Eu sou uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Entendeu? Torcei para o Flamengo, gostou. Não tem coisa melhor que ser flamenguista. E é isso. Flamengo até morrer. Flamengo até morrer. Nós vamos vencer hoje esse jogo. E o coração do torcedor foi colocado à prova. No segundo tempo, nada de sair gol. E o jogo terminou empatado em 1 a 1. Isso deu título para o adversário. Não foi a vez do Flamengo. Mas para essa turma aqui, não é nada que diminua o amor pelo time. Sempre ganhando ou não, na alegria ou na tristeza, eu sempre vou ser Flamengo.